E essa é uma das únicas fábricas que o país possui, uma fábrica de níquel, que na verdade está super sucateada aí, tem tubo já rachado, tem vários vazamentos, aqui ó, só falar em vazamento, quer ver? Dá uma olhada aqui ó, tem várias placas dizendo assim ó, cuidado, não se aproxime porque o produto é tóxico, entendeu? Ó, vou mostrar aqui ó, vou descer da bicicleta, torcer para ela parar aqui, deixa que vai rolar, não vou me aproximar muito, mas aí ó, tá vendo aí? Esse aqui contra o sol é mais fácil de ver, aqui, dá para ver aí né? Um vazamento é muito igual esse aí, já vi vários, cara. Bom, eu tô aqui na estrada entre Moa e Baracoa, já no extremo leste de Cuba, eu tô aqui na estrada, acabei de almoçar, tô aqui com o senhor Raul que vai me apresentar, qual o número disso senhor Raul? Cocoruccio, que é um doce de coca com laranja, é isso? Olha que bonitinho ó, uma cestinha, aí tu saca aqui, é o radequês? Esse é guineu. E aí, saca fora esse? Ah, e aí aperta assim, subi-la. Hum, que bom! Uma cocadinha, um fundinho de laranja, muito bom, muito bom! Estamos em Baracoa, a cidade mais antiga de Cuba, no extremo leste do país. Em 1512, as caravanas de Colombo aportaram aqui pela primeira vez. Vamos conhecer a cidade. Uau. Tchau, tchau. Tchau. Mostrando o carro aí pra pegar um árbitro. Olha a inclinação disso aqui, cara. Vambora. Caraca, o sol também tá pegando. Fazendo um zigue-zague aqui, senão não rola, irmão. Apostando no ouvido aí que não vem carro. Tá acabando, irmão. Tá acabando. Tem um mirante aqui. Vamos ver. Vamos fazer piscio aí, galera. Mirador do silêncio. Vamos fazer piscio. Olha uma bananinha aqui. Pra encarar essa subidinha. Tô cansado, irmão. Só tá... Tá brabo. De Havana pra cá foram... 19 dias. Brigando contra o vento. Mais um objetivo cumprido. Extremo leste de Cuba. Farol de Maici. Bom, pessoal. Chegando aqui ao leste de Cuba. Extremo leste de Cuba. Em Maici. Eu acabo de encontrar um médico que acaba de regressar do Brasil agora. Com a sua esposa, Eugênio. E sua esposa, Bárbara. Para vocês, brasileiros, vou falar que não é um até sempre. Só um até logo. Eu penso voltar lá, alguma vez. E eu tô muito, muito feliz de haver encontrado um brasileiro aqui em minha terra. Natália. E estamos compartilhando aqui da forma cubana e brasileira. A parte oeste central de Cuba é uma planície e as plantações de cana, arroz, feijão, batata, batata doce, mandioca, predominam. E também tem uma parte grande destinada ao pasto, certo? E aqui na parte leste de Cuba, um terreno muito montanhoso que tem basicamente café, cacau e banana. Foi aqui que Fidel iniciou a Revolução Cubana, aproximadamente 60 anos atrás, aproveitando as montanhas para se esconder. E eu lembro que a Revolução de Fidel começou com apenas 17 homens que ele recrutou no México. Um deles, inclusive, foi Che Guevara. Música Cuba e destruiu parte da estrada. E aí tem que tomar um super cuidado porque não tem peça de reposição, né? Imagina aí entortar uma roda, vai sair de Cuba como pedalando? Então é outro cuidado que tem que ter aqui viajando em Cuba. Não tem peça de reposição, não tem bicicletaria na verdade. Então vamos descendo a montanha aí com o máximo de cuidado. Agora aqui na parte sul da ilha ventinho tá comigo. E sem fazer força eu vou aqui a 25, 23 km por hora. O que não dá trégua é o solaço. Descer na parte norte e na parte sul é igual. Ainda tá bem fresquinha. O frescor da manhã parece que saiu da geladeira. complementar o meu cafezinho da manhã. Que foi fraco hoje. Um pãozinho desse tamanhozinho assim com queijo e um cafezinho, ó. Aí ó, recebendo o carinho da população local. Primeira vez que eu chupo uva aqui em Cuba. aí ó. Um pouquinho azeda, mas bem gostosa, cara. aí ó, pessoal. Governo aí distribuindo. E aí ó, pessoal. Pessoal, o governo aí distribuindo cebola, baratinho, e aí do jeito que chega vai, meu, a fila. Tudo que o governo distribui é bem mais barato, a população vem correndo, e aí, ó. É assim, então às vezes no restaurante não tem comida, mas para a população tem. É assim, então às vezes no restaurante. Quando eu estou aqui dentro de uma casa do Cubano, do Sr. Morgado e da Dona Eupídia, eles são os pais do Eugênio, o médico que eu encontrei em Maicí, e que gentilmente estão me hospedando aqui. E coincidentemente está passando um programa de homenagem aos médicos do programa Mais Médicos do Brasil. Opa! Bom dia! Bom, para nós brasileiros não existe nenhuma restrição para vir a Cuba. Na verdade, você não precisa nem aplicar o visto. Você pode solicitar isso já no aeroporto. Foi o que eu fiz. Eu vim para cá, paga-se uma taxa, 86 dólares, e você pode ficar em Cuba por 30 dias. Para renovar esse visto por 30 dias, é preciso comprar os selos no banco, que são esses aqui, olha só. São 25 dólares, são 25 cookies, né? E mais o seu comprovante de que você tem o seguro-saúde. E com isso você vem aqui ao departamento de migração, eles carimbam, e eu tenho agora mais 30 dias para ficar em Cuba. Não existe nenhum tipo de obrigatoriedade, comprovante de renda, como outros países, nem nada. Simples assim, certo? Mais uma informação para você que quer viajar de bicicleta em Cuba. Ou sem bicicleta, não sei. Tchau, 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 tchau.